Olá meus amigos, por aqui Guto Maranhão Hoje eu vou ensinar pra vocês uma levada muito legal aqui De cara ela já lembra uma música muito conhecida aí, né? Que é Olha o Nosso Amor Valeu, acho que é de Maurício e Mauri Mas eu não vou dizer que músicas que você pode tocar com essa levada Porque você pode tocar milhares de músicas, né? Aí você vai ter que procurar as músicas, eu vou te ensinar como fazer a levada, tá? E você vai, na sequência, aprender essa levada e aplicar nas músicas que aparecerem Que caibem dentro dessa levada, tá legal? Então se você gosta aqui do assunto do canal, já se inscreve aí, né? Deixa aí o comentário pra gente, junte-se a nós aqui A maneira de você estar ajudando o nosso canal gratuitamente é deixando o like e um comentário, tá? Eu vou focar bem aqui, eu vou pegar só o acorde de sol aqui, ó Tá vendo aqui? É o começo do violão, que eu tô colocando bem próximo, né? Pra ir focar mais aqui na mão direita, né? Tá vendo? Lá tá o acorde de sol, tá? Como é que vai ficar essa levada aqui? Vai ficar o seguinte, ó Você vai tocar uma pra baixo, dedilhando assim, ó Tá vendo? Com o dedo indicador eu dedilho todas as cordas aqui, ó Pra baixo, depois um toque pra cima E um toque pra baixo Essa é a primeira parte A segunda parte da levada é uma pra cima Uma pra baixo E a última pra cima Pra começar de novo o ciclo do ritmo, você faz aqui com o dedo indicador, né? Descendo em todas as cordas, ó Começa aqui, ó Aí a segunda é pra cima Terceira pra baixo Quarta pra cima Quinta pra baixo E sexta pra cima Veja que são seis palhetadas A primeira é pra baixo A segunda é pra cima A terceira é pra baixo A quarta é pra cima A quinta é pra baixo E a sexta é pra cima É alternando É uma pra cima E uma pra baixo, tá? Só que aí você precisa Eu não coloco setinha aqui nos vídeos Porque acaba embananando as pessoas que vai atrapalhando Por quê? Porque você tem que entender o que está acontecendo Você tem que entender o ritmo O ritmo, ele é tocado dessa forma aqui, ó Vou fazer aqui primeiro E depois eu vou explicando aqui devagar Ele é esse aqui, ó Aqui eu mudei de acorde Tá vendo, ó Quando você muda de acorde Eu tô tocando aqui no Sol Então eu tenho que tocar todas as cordas Com esse dedo aqui, ó E continuar o ritmo, ó Se eu vou pra Ré Eu vou ter que tocar da corda Ré pra baixo, tá? Que é o que pertence ao acorde aqui, ó Legal, né? Se eu vou pra Mi Volto a tocar todas novamente, ó Se eu vou pra Dó Mi menor aqui, tá? Se eu vou pra Dó Eu vou tocar da corda Lá pra baixo Que é onde está o baixo do Dó aqui, ó Pra ficar uniforme Pra ficar aquele som bonito, tá? Então já vamos aqui agora a mão direita, tá? Como é que vai funcionar aqui a mão direita, ó Uma pra baixo, dedilhando todas as cordas Não é batendo assim, é dedilhando, ó É pra dar o diferencial do ritmo, né? Que o ritmo ele é assim, ó Como é alternado, uma pra cima e uma pra baixo Perceba que a primeira vai ser pra baixo, ó E a última vai ser pra cima Por quê? Porque é 6, né? Então vai ficar assim, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora, além disso, é preciso você entender o que eu fiz aqui, tá? Vestiu o ritmo, ok? É isso aqui, ó Segura só no acorde Se você ainda não vai aprender Se você vai aprender aqui do zero Segura só no acorde Domina a primeira mão direita Que é isso aqui, ó Perceba que a mão de... Quando eu vou palhetar pra cima Eu tô pegando mais as cordas agudas, né? E quando eu vou pra baixo Eu vou palhetando todas Que é pra balancear o ritmo, tá vendo? Todas as palhetadas pra cima Vai ser só nas três cordas primeira Que é Mi, Sol e Si, ó Que é pra ter esse balanço do baixo Com a base embaixo, ó Então vai ser uma pra baixo, né? Dedilhando todas as cordas, ó Depois, segunda pra cima Terceira pra baixo Quarta pra cima Quinta pra baixo E sexta pra cima Que vai ficar dessa forma montada, né? Vem devagar, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis 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 Essa vai ser o pique da levada Tá, 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 tá Tá, 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 tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três E a mão acompanhando a contagem, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vê que a levada 1 pra baixo ela sempre vai ser assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você vai acentuar ela pra ficar bonita 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí eu dividi ela em duas partes Se você for aprender a primeira parte ela vai ficar o seguinte 1 pra baixo que é a primeira 1, 2, 3 Aí a segunda parte é mais 3 4, que é uma pra cima 5 pra baixo e a sexta pra cima Que é a mesma coisa da primeira Como ele se alterna Vai ser sempre uma pra baixo e uma pra cima 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pegou isso aqui? Aí você vai começando a fazer mais rápido Pega devagar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essa é a levada 1, 2, 3, 4, 5, 6 O que eu fiz na boca aqui é o que tá acontecendo aqui na mão 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tratando-se de numeração 1 pra baixo 1, 2 pra cima 3 pra baixo 4 pra cima 5 pra baixo E 6 pra cima 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fica uma coisa bonita, né? E aí depois que você dominou a mão direita aqui Você vai começar a trocar de acorde Aí a gente vai aqui pra mão direita aqui Uma mão esquerda Se eu tô tocando em Sol Vou tocar todas as cordas aqui Tá vendo? Se eu vou aqui pra Lá menor Eu vou tocar da corda Lá pra baixo Tá vendo? Pra ficar bem equalizada a coisa Tá vendo? Então vamos lá Sol eu toco todas Em Lá menor Vou tocar a corda Do Lá pra baixo Lá solto pra baixo Se eu vou pra Ré Eu vou tocar da quarta corda pra baixo Que é pra balancear E depois eu volto pra Sol Que eu vou fazer nesses três acordes Se eu for pra Dó Vai ser a mesma coisa Vou tocar aqui Da corda Lá Terceira casa aqui Tá vendo? É o baixo do Dó Da corda Lá pra baixo Eu vou tocar Então vamos lá Fazer um passeio aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você vê que fica um ritmo cheio Bonito, né? A música Milionário também Ela pega esse ritmo, né? Mais ou menos parecido com isso aqui, tá? A base da música Milionário dos Incríveis Tá bom? Então são Existem variedades Milhares de músicas Que se encaixam nisso aqui Mas se eu disser pra você Que esse é o ritmo da música tal Muita gente fica limitada, né? Ele acha que esse ritmo Só toca aquela música Não é verdade? Então eu tô passando isso aqui Pra iniciantes E quero dizer pra vocês Que um ritmo Ele toca várias músicas, né? Ele não tá denominado Só a música tal Esse ritmo só vai tocar A música tal Então o ideal é Que você primeiro memorize aqui A memória aqui da mão direita Se você é iniciante Depois você vai fazer Trocando acorde, né? E depois você vai escolher Uma música que se encaixa, né? Que você já tem a letra Memorizada também E vai fazer a junção Das três coisas Das três coisas Acordes Ritmo E a letra da música Tá legal? Isso vai ajudar bastante você aí Então só recapitulando Pra gente encerrar, né? O ritmo Ele é seis palhetada Tá vendo, ó? Uma pra baixo A segunda pra cima A primeira pra baixo É feita aqui, ó Dessa forma, ó Tá vendo que eu dedilho bem Todas as cordas Aqui, ó Começando em solo, ó Uma pra baixo A segunda pra cima A terceira pra baixo A quarta pra cima A quinta pra baixo E a sexta pra cima Pra ficar mais fácil Pra você que é iniciante Eu dividi ele em duas etapas A primeira etapa é Um pra baixo, né? Aqui, ó Primeira pra baixo Segunda pra cima E terceira pra baixo A parte dois vai ficar o seguinte Uma pra cima Uma pra baixo E uma pra cima Legal, né? Parte um É primeira pra baixo Segunda pra cima Terceira pra baixo Parte dois vai ser Primeira pra cima Segunda pra baixo E terceira pra cima Aí você vai juntar tudo, né? Parte um com parte dois Vai ficar o seguinte, ó Primeira pra baixo Segunda pra cima Terceira pra baixo Quarta pra cima E quinta pra baixo E sexta pra cima Perceba que a primeira Sempre vai ser pra baixo E a sexta vai ser Sempre pra cima Porque você tá seguindo aí Um cronograma aqui Alternado Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Até formar seis partes E aí você vai ter que entender Como o ritmo funciona, ó Que é dessa forma aqui, ó Por isso que a primeira Tem sempre que você Vem arrastando aqui, ó Essa descida aqui É a que vai acentuar A primeira palhetada pra baixo, ó Toda vez que você for fazer A primeira tem que fazer Esse arrastado aqui, ó Beleza? Então, eu espero ter te ajudado Com mais esse ritmo aqui, né Dá pra tocar várias músicas Sertanejas aí E vários outros estilos É só a gente procurar, né A gente tem uma mania De querer tudo pronto Mas é bom a gente Exercitar o cérebro Colocar Porque isso vai fazer você Evoluir bastante É isso que vai fazer você Crescer como músico Tá legal? E o músico Muitas vezes você vê Uma pessoa tocando uma música E você acha que ele Toca diferente Mais bonito Por quê? Dá pra tocar qualquer música Com ritmo simples Você adaptar? Dá Mas se você fizer um diferencial aí Vai ficar mais bonito É isso que você vê aí No seu amigo Que você não consegue fazer Às vezes, tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo